A Barry virou um palhaço? Essa não! E ele tem uma ajudante! A Betty Ababa! Oh my god! Olha isso! Eu acho que agora que a Betty tá aqui, eu vou precisar virar o Barry palhaço cabeça dupla, né? Uou! Eu acho que daí assim, ó, cada cabeça minha consegue enfrentar um policial e o outro enfrenta a Betty, que pelo jeito agora ela não é mais professora. Ela também virou uma policial. Ela tá até com jeito de policial. Com relógio grande e uma barriga giga enorme. O Baby Barry cresceu também! Essa não! Até o Papai Noel virou Barry! Oh my god! Eu acho que nós estamos enfrentando um desafio muito desafiador! Como é que isso pôde acontecer? Não interessa, não! Eu preciso acionar essa alavanca e sair correndo daqui que o palhaço tá atrás de mim! Ele vai me pegar! Mas a Betty não pega! Ela fica só no telefone, ligando, contando as novidades, ou os policiais, os prisioneiros que estão fugindo. Oh my god! Agora eles estão trabalhando em dupla, quer dizer que tá mais difícil fugir dessa prisão. Eu preciso ir lá ver a Betty. Ah! O cara viu que eu desci de volta! Oh my god! Olha ali a Betty! Gente, ela fica falando no telefone coçando a pança. Que isso, Betty? Tá com pulga? Tá com pulga na cu. É cada aqui que eu vou coçar. Vou nada! Eu vou escapar daqui na velocidade, Master! Olha ali! E tem uma... Agora que eu me liguei! Tem uma Betty lá em cima e uma Betty aqui embaixo! Como é que isso foi acontecer? Oh no! Isso tá muito estranho, hein? Eu nunca tinha visto nada parecido. Mas eu sei que nós vamos conseguir sair daqui. Vou escavar um túnel, que aí nenhum policial vai saber. Parece que todo mundo já sabia desse túnel, menos eu. Olha isso! O chão é lava. E tem outros... Olha aqui! Outros berries? My God! Tem o berries de férias. O berry, Papai Noel. Deixa eu ver quem mais é que tá aqui. O robô berries e o professor! Oh my God! Será que eu vou precisar lutar com todos eles? Eu espero que não! Porque eu não gosto de uma luta assim tão lutadora. Uma bola de lava! Será que tem um... um... um vulcão por aqui? Ou essa não? Eu tô sentindo tanto calor. Os meus pelinhos vão começar a derreter e ficar tudo estrupiado. Oh my God! Eu acho que eu nunca devia... Quer dizer, eu nunca deveria ter vindo nessa prisão mesmo, né? Eu não acho. Eu tenho certeza. Porque eu não fiz nada de errado. Por que que me pegaram? Oh não! Tem mais uma prisão aqui. E é do policial Onça. É o do amigo da onça. Oh! Ele tinha até presa nos olhos. Como é que ele tem um dente no olho e não fura? Deve ser pra dar uma cabeçada na gente. Mas, de alguma forma, ele não pode subir a escada. Então, como eu posso, eu vou fazer isso. Vou sair daqui subindo degrau por degrau na velocidade. E agora eu encontrei uma super ajuda. Um elevador secreto no final da escada. E olha... Uou! O elevador está subindo e eu estou conseguindo! Eba! Eu consegui passar! Isso é realmente incrível! Vou tomar o suquinho agora da super velocidade. Eu consegui! Speed Room! Estou aqui hoje no Barry's Prison Room do Roblox! Eu preciso escapar! Só que está diferente! Porque não é só o policial Barry's! É o Barry's Palhaço! E a Beth! A professora da creche! Eles se uniram para pegar todo mundo e deixar aprisionado por aqui. Vamos! Nós precisamos conseguir! Nós vamos dar o nosso melhor! Quer dizer... Que lugar é esse? Eu precisava apertar o botão? Não! O botão era só pra escada voltar pro lugar. Eu preciso levar a escada até num lugar que eu possa subir e encontrar a escada. É pra cá que eu... Ah! Que legal! Eu vou poder subir pela... Pela ventilação! Yes! Aí não deve ter câmera nada! Uou! Olha isso! Eles sabiam que os prisioneiros iam querer passar pela ventilação e colocaram espetinhos! Oh my God! Como é que pode um negócio desse? Olha isso! Agora eu preciso passar pela ventilação e é uma ventilação arco-íris, né? Ou deve ser porque cada tipo de gás está passando num cano diferente. Tipo o gás de morango está no rosa e o gás tóxico está no preto. Aqui eu tenho que fechar a ventilação do cinza. O cinza deve ser um gás mortal pra todos os prisioneiros que chegam até aqui. Como eu não sou bobo nem nada, não vou deixar que nada atrapalhe a minha passagem e eu consiga sair dessa prisão na velocidade master. Eu vou ser o primeiro prisioneiro a fugir do policial palhaço e da policial professora. Fechei as três ventilações. Agora sim, hein? Agora sim eu consegui! Uou, uou! De novo! Mais uma vez e... Uou! Olha isso! Eu consigo sair de uma ventilação pra outra e tá tudo numa boa por enquanto porque eu não tô precisando enfrentar nenhum boss. Oh my God! Tá me levando super rápido! Eu peguei em velocidade e não sei como! Eu não tomei nada dessa vez! Tá só me empurrando e o vento tá até levando minha voz! Oh my God! Alguém me ajuda a parar! Eu não vou conseguir parar nunca! Socorro! Parei! Ufa, men! Achei que eu ia correr agora por todo o restante da minha vida! Que isso! Mas tudo bem! Eu consegui parar! Era só a ventilação! Aê! Vou fazer um lanchinho! Essa não! O Gary! O pobre! Olha isso! O Gary pobre! Ele tá por aqui, gente! Que bicho mais estranho é esse? Oh, não! Não pode ser! Que isso! Olha ali! O Gary virou pobre e agora ele tá até com uma touca de pobre barba! Quer dizer que pobre eu desci! Não sabia não, hein! Mas eu derrotei ele! E agora eu preciso ir atrás dos outros boss! Pra que que eu tô indo na parede, gente? Que isso, meu urso! Eu não tô conseguindo controlar a minha skin aqui do Roblox! Uou! Olha isso! Parei! Eu consegui parar depois de um super salto! Esse sim foi fenomenal, hein! Foi incrível demais! E eu consegui! Agora é só ir para o alto e além! Mas antes eu também tenho que sobreviver aos lasers! Ele não diminui a minha vida! Ele tira a minha vida de uma vez por toda! É um laser e eu já era! Preciso me cuidar! Esse foi por pouco! Quase passou no meu bumbum! Uou! Agora sim eu consegui sair! Abri a porta! Não! Ainda não! Eu preciso pegar uma plaquinha pra me ajudar nas plataformas! Porque elas são muito distantes! E o meu pé é pequenininho! Eu consigo, hein! Mais um pra cá! Aí! Deixa eu ver, deixa eu ver! Consegui! Boa! Isso, garoto! Passei! E é hora de derrotar o palhaço final! Robô mecânico de Barry! Aquele Barry espalhação! E o robô dele é gigante! Tá vindo pra cima de mim com tudo! Que isso! Mas eu não vou! Eu vou derrotar! Aí já foi um braço! Ele não é nada contra mim! A minha Fuzuka é super poderosa! Vou jogar comida bem gordurosa nele! Pra ele levar o Super Ritão! Então! Tchau! Tchau! O robôzão! Haha! Consegui tirar ele daqui, ó! Vou poder fugir no carro da polícia especial! E sabe quem vai dirigir? Euzinho! O Super Barem! Então, pessoal, se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Tchau! 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 Tchau!